Olá, meu nome é Aura e eu sou do Texas. Ei, já cuide e se inscreve. Eu moro com minha avó e ela é praticamente a única pessoa de quem sou próxima nesse planeta. Depois que minha mãe e meu pai faleceram, ela me acolheu e me criou. Sempre foi focada nos estudos e foi assim que eu consegui uma bolsa de estudos para uma das melhores escolas de ensino médio da cidade. Mas as coisas se complicaram na décima série. Tudo começou quando um dia decidi ir de bicicleta para a escola. Quando eu estava prestes a estacionar, tropecei em algo e minha bicicleta bateu em um carro. Droga! O carro parecia muito caro e agora tinha um amassado do tamanho de um elefante. Eu era a rainha das pessoas pobres e nunca seria capaz de pagar pelo dano. Eu tinha que sair dali. Mas então duas sombras malvadas apareceram atrás de mim e uma delas me pegou. Veja, ela arruinou seu carro e está fugindo da cena do crime. Santo Deus, os dois terríveis! Jacob e Adam eram os dois garotos mais ricos e lindos da escola. Mas todo mundo vivia com medo deles porque eram grandes valentões. E agora eu bati no carro deles. Esse foi o pior dia de todos. Ah, droga! Que pesadelo! Eu não estava fugindo. Eu não fiz isso de propósito. Foi um acidente. Oh, gatinha! Acidente ou não, você vai ter que pagar por isso. Escuta, eu não posso pagar. Quer minha bicicleta? Pode levar. Para de piadas. É melhor arranjar o dinheiro. Ai, Deus! O que eu ia fazer com esses valentões? E então eu me lembrei. Eu os vi intimidando um aluno depois da escola recentemente. Então eu simplesmente falei. Eu sei o seu segredo e vou contar para o diretor. Que segredo? Eu sei o que vocês fizeram na segunda-feira passada. Por um segundo eles pareceram atordoados, mas Jacob gritou. Quê? Como você sabe disso? A julgar por seus rostos assustados, eu poderia dizer que era outra coisa. E algo realmente grande que eles tinham feito. E eles achavam que eu sabia? Era perfeito. Bem, eu não vou te contar aqui. Eu vou te contar na frente do diretor. Vamos lá. Não, 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 não. Espera. Podemos resolver aqui. Sim. E você não precisa pagar nada. Deixa eu ver se sua bicicleta quebrou. Vou comprar uma nova para você. Quantas quiser. Faremos o que você mandar. Seremos seus escravos. Mas, por favor, não conte a ninguém. Em um mundo paternalista, os dois veteranos mais poderosos da escola estavam totalmente à minha mercê e eu nem sabia por quê. Isso era demais. Mas fingi manter a calma porque eu não queria que soubessem que eu estava blefando. Certo. Então, que tal começar carregando a minha bolsa? É tão pesado. A minha mão dói. Vamos. Enquanto eu andava pela escola naquele dia com esses dois achando como meus guarda-costas, todos me olhavam como se eu fosse uma mágica que tinha o domínio dos dois valentões. No dia seguinte, quando saí da minha casa, Jacob já estava me esperando em seu novo carro. Isso estava ficando cada vez melhor. Ei, eu vim te buscar. Você quer ir à praia, ao parque ou ao cinema? O quê? Não. Eu quero ir para a escola assistir aula. Eu tenho várias tarefas na próxima semana. Ah, qual é a hora? Você tem que se divertir um pouco. Adam pode fazer suas tarefas. Ele faz as minhas. É fácil. Isso parecia bom, mas eu não tinha certeza se confiava neles o suficiente para sair com eles fora da escola. E se eles me sequestrassem por causa do segredo, então eu insisti em ir para a escola. Quando chegamos lá, eles continuaram me seguindo. No começo, parecia que eu era uma princesa, mas com o passar do dia, percebi que isso era um grande problema. Eu tive aula de balé depois do almoço, mas assim que entrei no vestiário das meninas, todas começaram a gritar. Quando me virei, fiquei surpresa ao ver que aqueles dois idiotas estavam me seguindo. Vocês estão loucos? Esse é o vestiário feminino. Mais uma razão para estarmos aqui, né? Eu se empurrei para fora e tranquei a porta, mas quando fui para a sala de dança, eles já estavam lá, vestidos com roupas de bailarina e dançando como sapos. Ai, que pesadelo. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês não precisam me seguir em todo lugar. De boa. E se você contar o diretor pelas nossas costas? Eu não vou fazer isso. É, mas não confiamos em você. Eles simplesmente não foram embora. E quando chegou meia hora de me apresentar, os dois começaram a aplaudir como se fossem meus fãs mais loucos. Qual poderia ser o grande segredo que os fazia fazer todas essas coisas para me manter longe do diretor? Quanto mais eu queria saber, mais eu queria me livrar deles. No dia seguinte, saí de casa antes que pudessem me ver e mesmo na escola eu vivia me escondendo. Certo dia, no almoço, um garoto do time de futebol, que era o meu crush, veio se sentar ao meu lado. Você é a garota popular que domou aqueles pirralhos ricos. Eu estou impressionado. Eu gosto de garotas fortes e dominantes. Que tal sairmos? Ai! Adam o pegou pelo colarinho e o jogou para longe de mim. Que tal eu te dar um gostinho de caras fortes e dominadores? Hã? Adam, para! O que você está fazendo? Assim que o Adam o soltou, ele saiu correndo. Por que você fez isso? Ele me chamou para sair. Ele convida todo mundo para sair. É um idiota. Você é o maior idiota de todos. Então eu o empurrei para o lado e saí de lá com raiva. Naquele dia eu estava na biblioteca quando vi aquele jogador de futebol beijando outra garota atrás da estante. Adam estava certo. Ele era um idiota. E eu peguei um livro e joguei na cara dele. Ai! Ele mereceu. Depois disso, voltei a resolver minha tarefa de matemática. Mas eu não estava acertando as respostas. Calma aí, tigresa. Deixa eu te ajudar com isso. Você ao menos sabe... Uau! Como você fez isso? Fiquei surpresa que aquele cara que parecia ter comprado as notas com o dinheiro do pai era realmente bom em matemática. Ele me ajudou com minhas tarefas e honestamente eu estava começando a sentir que ele não era tão ruim assim. Quando eu estava prestes a me desculpar por chamá-lo de idiota mais cedo, Jacob invadiu a biblioteca. Obrigado por ficar de olho nela enquanto eu estava fora. Claro, o Adam estava aqui apenas para tomar conta de mim. Eu me senti tão idiota por pensar que ele poderia ser legal. Então, quem está pronto para assistir ao novo filme do Homem-Aranha? Ai, céus! Eu estava esperando por esse filme há meses. Eu gritei tão alto de emoção que o bibliotecário nos expulsou. Naquela noite, quando saímos do cinema, estava bem frio. De repente, Adam tirou sua jaqueta e a colocou em volta de mim. Ele fingia muito bem. Eu sabia que se não fosse pelo segredo, ele não se importaria, mesmo que eu gritasse por socorro. Logo depois, ele correu para pegar o carro e foi quando Jacob pegou minha mão e de repente me puxou para perto. Uau! O que você está fazendo? Eu posso ver claramente que você está interessada em mim. É por isso que vive bancando a difícil para me manter por perto. Quê? Bateu a cabeça? Essa sua atitude. Oh, isso me deixa louco por você, querida. Que tal você me dar um beijo agora? Que idiota nojento. Eu estava prestes a empurrá-lo com tanta força quando, de repente, Adam puxou e deu um soco forte na cara dele. Jacob caiu de bunda no chão. Como você ousa tocá-la? Tá louco, cara? Você esqueceu quem é? Você é um rato fedido que vive nas minhas sobras. Como se atreve a me tocar? Ah, rato fedido? Do que ele estava falando. Eu sei quem eu sou, mas não se atreva a tocá-la novamente, porque se você fizer isso, eu vou enfiar sobras na sua garganta. Uau! Parecia que Adam era uma pessoa totalmente diferente, sim. Ele pegou minha mão e então nós dois saímos de lá. Durante o caminho para casa, ele não disse uma palavra e eu pude sentir que havia algo sobre ele que eu não sabia. Eu estava ficando cada vez mais curiosa. Quando chegamos em casa, devolvi a jaqueta dele e não consegui me conter. Adam, por que Jacob disse todas aquelas coisas sobre você, já que você também é rico? Não, não sou Aura. Eu sei que pareço porque sempre saio com Jacob, mas eu sou um pobre ninguém. Eu realmente não entendo. Meu pai trabalhava com o pai do Jacob, mas ele faleceu há alguns anos e eu tenho uma mãe doente para cuidar. Jacob convenceu o pai a nos acolher e ele me ajuda com o dinheiro, mas basicamente desde então eu tenho que fazer tudo o que ele me pede. Meu Deus! Meu coração doeu ao ouvir isso e de repente eu apenas o abracei forte. Obrigada pelo que você fez por mim hoje e eu sinto muito. De boa, mas eu realmente gostaria que você nunca tivesse nos visto fazer aquilo e então não teria se envolvido com a gente. Visto o quê? De repente ele me olhou surpreso. O segredo? Ele estava falando sobre o grande segredo. Ah, sim, é verdade. Espera aí. Você não sabe o que é, não é? Pensando bem, você nunca mencionou isso. Por que você não sabe o que é? Eu entrei em pânico e então vocês pensaram que eu sabia o segredo. Aura! Como você pode fazer algo assim sabendo o quão ruim o Jacob é? Se ele souber que você não sabe, eu não posso acreditar nisso. Ele saiu furioso e agora meu coração batia feito louco pelo que ia acontecer a seguir. No dia seguinte, quando cheguei à escola, vi que Adam ainda estava com o Jacob, mas seu rosto estava cheio de hematomas, como se alguém tivesse batido muito nele. Claro que foi o Jacob. Mais tarde, quando Adam estava sozinho no banheiro masculino, eu entrei. Por que você está deixando ele te tratar assim? Eu sei que foi o Jacob que te bateu. O que você está fazendo aqui? Eu já te disse que eu devo a ele. Fica fora disso, eu não quero que você se machuque. Você está disposto a se machucar sozinho? Isso está errado, você não pode deixá-lo arruinar sua vida. O que ele está fazendo com você e com os outros alunos, isso tem que parar. Sim, mas não há nada que eu possa fazer. Você pode. Você sempre esteve com ele. Você sabe tudo o que ele faz. Você pode contar tudo ao diretor. Mas eu estava lá com ele em tudo o que ele fazia. Eu o ajudei. Se o delatar, estarei fora da escola e nas ruas com minha mãe. Só então Jacob veio do nada e me prendeu contra a parede. Então você está planejando me arruinar? Você não tem ideia de com quem está se metendo, passarinho. E você não tem ideia de com quem está se metendo, seu corvo feio. Eu bati minha cabeça com força em seu rosto e ele caiu no chão chorando de dor. Adam agarrou minha mão e saímos correndo de lá. Vou ao diretor. Você tem razão. Não posso ser covarde e deixá-lo machucar todo mundo, especialmente você. E eu estarei ao seu lado. Vamos ao escritório do diretor e Adam confessou tudo. Desde os incidentes de bullying de Jacob até o maior segredo de todos. Depois que o diretor disse ao Jacob que ele iria reprovar na maioria das matérias, Jacob destruiu o carro novo do diretor. Ele quebrou as janelas, os faróis e depois pintou tudo com spray, com a ajuda do Adam. O diretor imediatamente chamou Jacob e disse que ele seria expulso. Como Adam havia confessado tudo, ele seria suspenso por um tempo e obrigado a fazer trabalho voluntário. E de repente Jacob enlouqueceu com o Adam. Seu idiota imundo, eu te ajudei e você me apunhalou. Você está acabado. Mesmo que você não seja expulso, você não pode ficar nessa escola sem que eu pague as mensalidades. E sua mãe, quem vai pagar pelo tratamento dela? Teria sido melhor se você continuasse seguindo minhas ordens como um cachorrinho. Mas agora você está condenado. E foi aí que o pai do Jacob entrou totalmente horrorizado. Já chega. Eu não tinha ideia de que estava criando um pirralho assim. Como você ousa explorar esse pobre garoto? Adam, não se preocupe, filho. Eu te ajudo. Pai, pai, sinto muito. Nem mais uma palavra. Seu diretor me contou tudo pelo telefone e o resto eu mesmo pude ouvir aqui. Vou te mandar para uma escola do exército imediatamente. Jacob continuou implorando ao pai, mas não parecia que ia funcionar a seu favor. Quando Adam e eu saímos da sala, eu disse Como você está? Nunca estive melhor. Graças a você, consegui ser corajoso. Estou tão feliz que as coisas serão melhores para você. Agora que não há mais segredo, você ainda vai ser legal comigo? Sim, ainda vou carregar sua bolsa todos os dias. E então, ele me beijou.